Compra direta no Carro B10 de volta aqui no Vila Nova porque eu tô na 15 de novembro, tô no Quintina Automóveis. Quintina Automóveis que preparou uma semana com ofertas arrasadoras. Esta é a semana pra você trocar de carro aqui no Quintina Automóveis, que tem uma variedade incrível no pátio e com preços pequenininhos. Cláudio, bom dia! Bom dia, Fábio. Para você que realmente quiser trocar de carro, vai ter que conferir nosso estoque, que eu quero vender um carro essa semana pra você. Vale a pena, não dá pra perder tempo. Vem pro Quintina Automóveis. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho pra você este Fiat 1.4. Ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano teria 2012 por R$ 23.900. Eu disse, apenas R$ 23.900. Agora, olha só esta Nissan Livina X-Gear 2012 1.6 é completa com ar, direção, vidros e travas elétricas por R$ 29.900. Eu disse, eu disse, apenas R$ 29.900. Agora, não dá pra perder esta super oferta. Siena EL. Este é 1.0 é completo. O ano é 2010. Tá impecável. Vem, ar, direção, vidros e travas elétricas por R$ 23.900. Eu disse, apenas R$ 23.900. Agora, pra fechar as ofertas do Quintina Automóveis, aqui no Vila Nova, na Rua 15 de novembro. Olha só esta super oferta. Mercedes C200. Esta é uma 2.0, o ano era 2015. É completa com teto solar, central multimídia, por R$ 128.900. Eu disse, R$ 128.900. Eu trago meu carro pra cá, a melhor avaliação, ele recebe na hora. É isso aí mesmo, Fábio. Vem pra cá, que eu vou vender um carro pra você. Vale a pena. Não perde tempo. Quintina Automóveis tem as melhores ofertas. Esperando por você. Tchau. 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 Tchau.